A minha aventura, distingue o que é digital, o que é internet, eu diria mais em termos de tecnologia. A minha aventura começa cedo com o ZX Spectrum, quando era teenager, não só por causa dos jogos, mas tive alguma curiosidade com a questão da tecnologia, da programação. Na altura, eu vim para Portugal, tinha 10 anos, o meu português era questionável, no mínimo, e então passava muito tempo com o computador, jogar, aprender a programar, tentar decifrar que coisa é esta que eu tenho aqui à minha frente e o que é que isto me permite fazer, para além do óbvio, que é ouvir cassetes de áudio a fazer barulhos esquisitos, a carregar jogos. E começou daí, depois que eu entrava na faculdade, ali na Universidade de Nova, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, com acesso à internet muito cedo, já tinha tido algum acesso à internet pré-faculdade, mas ali, em 91, quando aparece a World Wide Web, foi de repente, pera lá, eu posso participar nisto, mas sem ser consumir informação e ter aqui alguma conversa. Eu posso construir informação. Portanto, nessa altura, comecei a fazer os primeiros sites absolutamente rudimentares, passar de links para brasas gráficos. Nunca olhei para trás e diria que este contexto levou-me depois aqui a uma carreira mista de comunicação, pássimo, em português, que era, novamente, questionável, mas também sempre aliado à tecnologia. Eu diria que a iliteracia digital não está só nos decisores. Acho que há iliteracia digital em toda a linha. Há uns tempos, um bom amigo meu escreveu um artigo de opinião, daqueles que se vai escrevendo no LinkedIn, em que não sei qual era o fim do mundo daquela semana, do ponto de vista digital, que as pessoas não percebiam, e o perigo, e essa conversa toda. E ele faz uma observação muito pertinente, que é, as pessoas, e atenção à abstração pessoas, no geral, não têm cultura digital. Isto é uma coisa muito nova para toda a gente. Eu, eu próprio, considero-me muitas vezes um iliterado digital. Um exemplo que me aconteceu foi há, sensivelmente, três anos. Com todo este percurso de digital e de conhecer a tecnologia, mesmo do ponto de vista técnico, eu tive uma viagem, ainda há muito longa, com um dos meus sobrinhos, que é a Estratégia em Agência, em que eu lhe disse, por favor, explica-me esta questão do Snapchat. O que pode parecer uma pergunta um bocado ridícula para quem trabalhou marketing digital e comunicação e que conhece tecnologia. Isto anda a uma velocidade tal, e a cultura e os shifts culturais são tão gigantescos, que mesmo quem acha que está na crista da onda, há de haver coisas nas quais continua a ser um iliterado digital. Portanto, eu acho que é injusto, muitas vezes, o que se diz no mercado, que, ah, a culpa é sempre da marca. Vamos assumir que há essa iliteracia nos decisores, na marca, ou o que lhe quisermos chamar. Se existe a culpa, é de quem está também a vender. Porque, se calhar, deveria informar o seu cliente para fazer uma compra e uma decisão mais informada. Portanto, aqui é a culpa, como na maioria das situações, não morre solteira, não é? Eu acho que se encontram bem e numa oportunidade excepcional. Porque há muita coisa por fazer. Se não houvesse coisas por fazer, eu acho que tínhamos aqui um problema. Havendo a oportunidade, há trabalho. Como é que eles estão face a conseguirem conectar com as suas audiências? Acho que, primeiro, há que ver aqui as coisas, se calhar, de uma perspectiva que não é muito abordada nas conversas. Nós vamos tendo, entre amigos de indústria, café, algumas mais emotivas que outras, primeiramente, as pessoas têm que perceber que os publishers são negócios. E fim de conversa. E qualquer negócio que nós estejamos a falar, os negócios servem para realizar capital financeiro. Portanto, andar aí tudo indignado que este jornal devia fazer, esta televisão devia fazer, não sei o que, assim... Primeiro, não, não devia. Se for algo que apague do nosso bolso contribuintes, ok. Acho legítimo que as pessoas digam, se calhar, esquerda, direita, o que elas entenderem. Quando estamos a falar de entidades privadas, não, não deviam. Eles têm que representar o interesse dos seus investidores, acionistas, o que quer que seja, ok. Portanto, enquanto essas empresas estiverem a fazer o seu negócio, ok, é uma decisão deles. Um terceiro ponto relativamente a isso. Estão a conectar com as suas audiências? Aparentemente, sim. Porque os que não estão a conectar com as audiências tendem a desaparecer. Certo? Se ainda existem e se são rentáveis, esses negócios, ou se os seus assinistas entendem que, ok, não estamos aqui a ser rentáveis, mas estamos a investir para um futuro, absolutamente legítimo. Se eles elegem alavancar sobre as oportunidades atuais que existem, e acho que há aqui uma lacuna grande de oferta para determinados públicos, isso é um problema deles, não é? Por outro lado, é uma oportunidade para todos, e quando digo todos, não é só aquilo que nós armamos na nossa cabeça como publishers. Porque, tal como o projeto que tu tens e que me traz aqui hoje, estás a endereçar uma oportunidade que existe no mercado. E, se calhar, novamente, a abstração de pessoas, em concreto, deveriam fazer aqui um reenquadramento de qual é que é o estado atual das coisas. Ou a oportunidade existe? Se as pessoas estão tão indignadas quanto isso, porquê que não agarram, no limite, no telemóvel e começam a produzir conteúdo. Ok? E pode ser que isso faça coisas a acontecer. Alguns projetos para individuais, eventualmente, alguns publishers dizem, apá, atenção, está aqui uma oportunidade. E, quem sabe, até pode ser uma oportunidade conjunta entre as pessoas que têm iniciativa e quem já tem mais meios técnicos, financeiros, humanos, o que quer que seja, para amplificar projetos que, efetivamente, fazem sentido e que conectam com audiências. Números, enfim, não os tenho de cabeça e não quero estar aqui a cometer nenhuma incorreção, mas posso fazer o seguinte comentário. Vamos supor que tu és um indivíduo que diz, eu gosto é de carne. Só gosto de carne. Tu vais a um restaurante de peixe. Não vais. Porque eu gosto é de comer carne. Ora, se o restaurante só serve peixe, o que é que vai acontecer? Tu não vais àquele restaurante. Relativamente a esta questão dos miúdos, é muito fácil dizer-se. Há os miúdos que não veem televisão e podemos, se calhar, mais à frente, desmontar o que é que é televisão hoje. Mas vamos falar dos canais free to wear. Há os miúdos que não veem os chamados generalistas. Mas, com certeza, se não houver conteúdo para eles lá, porquê é que eles vão de lá ir? Eu acho que, desde sempre, as pessoas gravitam em direção de meios que lhes dão informação para si, que é de relevância e que é de valor. Quem sabe, há alguns canais que não têm audiência jovem, têm mesmo essa estratégia de este não é o meu negócio. O meu negócio está dos 35 para cima. Portanto, novamente, não percebo muitas vezes a indignação de ah, os miúdos não veem a tal abstração de televisão. Se não tiver nada para eles na televisão, tal como tu, só gosto deste carbo e não vais comer peixe. E isto parece-me mais ou menos evidente. Acho é que se critica em demasia opções e o que é visível, sem se perceber que, porventura, há aqui uma estratégia por trás e há aqui uma intenção. Mas, pronto, é o que é. Bem, pelo menos os veículos que me permitem chegar a uma audiência e obter os resultados, sejam os quais for e que eu definir a montante, são muito mais neste momento. Isto, isto é a conversa da publicidade e que, não me vou alongar sobre isso, mas eu acho que qualquer conversa sobre publicidade, se calhar temos de desmontar o que é que queremos dizer quando cada um está a utilizar a palavra publicidade. Na primeira parte dessas discussões, há entendimentos diferentes sobre o que é publicidade e as discussões acabam por ser mais acesas do que deveriam ser e, às vezes, absolutamente inconsequentes. Do meu ponto de vista, há duas coisas fundamentais de se perceber. O primeiro é conhecer os suportes. Até há... já não me lembro se, novamente, datas e números, não é? Era o meu forte ter isto tudo empinado, mas fazia-se publicidade e, de repente, aparece um professor universitário canadiano chamado Marshall McLuhan que faz lá um estudo sobre a mídia e como é que as pessoas consomem a mídia e como é que a mídia funciona e por aí fora. E, na altura, um dos publicitários de referência, não sei se era referência na altura ou se o celebrámos tardiamente, que era o Howard Gossardes, diz... É, pá, espera lá. Marshall McLuhan, eu vou-te trazer para a Ribalta porque é absolutamente fundamental este conhecimento que nos traz para fazer uma comunicação mais impactante para as pessoas. E isto, basicamente, é analisar os meios. Como é que os meios funcionam? Porque eu não consumo televisão, rádio, imprensa, internet, o que seja relevante no futuro, da mesma forma. Portanto, primeiro eu tenho que conhecer bem os suportes. Sim, é uma oportunidade a multiplicidade de suportes que eu tenho neste momento, mas também cria aqui um desafio de eu ter de conhecer mais suportes. Ou então, toma a opção de me especializar e eu só trabalho em determinados canais. No entanto, mesmo que eu me especialize naqueles canais, eu tenho de ter um conhecimento, eu diria, minimamente aprofundado dos outros porque o digital não vive sozinho. Isto tudo tem de funcionar em conjunto. Porque, de repente, as marcas não vão para o digital e não vão deixar de estar em televisão, mupis, rádio, imprensa, o que quer que seja. A segunda coisa que eu considero fundamental é perceber como é que a cultura evoluiu do ponto de vista de assimilação de mensagem e de comunicação. Ok? Porque... E poderíamos entrar aqui numa discussão longa sobre o que é que é televisão, mas vamos lhe chamar audiovisual. Quando eu faço um filme para televisão, um filme publicitário para um intervalo entre programas, não estamos a falar da mesma coisa que estar a fazer um vídeo para o YouTube ou um vídeo vertical para pôr numa Story ou no IGTV. Ok? Portanto, há aqui estas duas coisas que nós temos de perceber muito bem o suporte e temos de perceber muito bem como é que a minha audiência consome esta informação e qual é o contexto em que ela está a consumir a informação. Vamos falar... Estamos a falar há bocado do almoço de um mupi. Ele pode ser lindo e espetacular, mas o mupi não existe no vácuo, não é? Tem... Se for um daqueles que está num abrigo de autocarro, tem autocarros a passar e pessoas à espera e gente a passar e um milhão de coisas a acontecer. E eu tenho de perceber em que contexto e em que mindset as pessoas estão quando estão a ver a minha informação. Portanto, eu até posso lá pôr o texto mais maravilhoso que alguém já, alguma vez, escreveu, mas ninguém vai ler esse texto de uma ponta à outra porque eu estou a ver um mupi, eu estou a ver uma coisa de passagem. E o mupi, e aqui para os meus amigos do mídia, espero não estar a cometer nenhuma incorreção, é para relembrar que existe uma determinada oferta, produto, serviço ou que está uma campanha a decorrer. Eu não vou estar aqui a ler uma especificação técnica de uma câmera, por exemplo, no mupi. Portanto, é preciso, acho eu, para a comunicação de marca ou, enfim, de outras entidades, conhecer muito, muito bem onde é que estamos a pisar. Todos estes grandes, vamos chamar, pilares da sociedade, mudaram dramaticamente e fomos todos apanhados na curva. Bora fazer aqui uma tangente e olhar para a indústria hoteleira. Ninguém previa um AirBnB. Bora olhar, agora, com o que sabemos hoje, no sentido mais amplo, para mobilidade. A mobilidade, há uns anos atrás, era transportes públicos, automóveis, andas a pé e é isto. Ninguém previa um Uber. E o jornalismo, comunicação social em geral, não conseguiu, não havia forma de prever o papel que os social media iam ter na nossa cultura. Nós tínhamos um ciclo noticioso alargado, quando éramos ambos um bocadinho mais jovens. Nós hoje vivemos ao minuto, o mundo está em tempo real, se calhar muito devido ao Twitter. Coisa acontece, alguém do outro lado do Atlântico, enfim, tem coisas para dizer, vai escrever as suas cenas no Twitter, e às vezes até bem sem erros de língua de origem. E eu sei, nesse instante, olhando para trás, jornalismo, vamos olhar para os formatos impressos. Nós tínhamos os matutinos e os vespertinos, ok? E depois passámos só para os matutinos. Não sei exatamente porquê. Não tenho esse conhecimento histórico de jornais que me permita aprofundar muito isso. Mas, a uma determinada altura, faz sentido eu só ter jornais que se me saem de manhã, que me têm as notícias do dia anterior, ou da noite, ou não sei o quê. E vivíamos todos felizes e contentos. O meu clube jogava à bola, ganhava, perdia ou empatava. Eu sabia, ouvia rádio, eu tinha ido ao estádio. E era absolutamente tranquilo eu acordar no dia seguinte, comprar o meu desportivo de manhã, e ler a análise do que é que tinha acontecido no jogo, do que é que não tinha acontecido no jogo. E isto mudou, dramaticamente, porque, outro dia, havia um familiar que estava a ouvir o relato, e com um canal de televisão ligado, tipo três fontes de informação, para ver a mesma coisa. Porque eu quero tudo ao mesmo tempo. Ok? Esperar pelo desportivo no dia a seguir era só o que faltava. Porque, quando houver o debate sobre o jogo, passar a demora do jogo, é bom que eu saiba isto tudo, que é para perceber o que é que estes indivíduos estão aqui a dizer, e eu fazer o meu discernimento sobre o que é que é verdade e o que é que não é. E há aqui uma disrupção absolutamente gigante. Cria-se aqui um misto de desafio e oportunidade para fazermos as coisas de forma diferente. Eu não consigo, nunca tive nessa posição, portanto, eu não consigo avaliar qual é que é o desafio de um canal de televisão reagir a isto. Porque eu, de repente, estou a competir contra tudo o que é a minha concorrência tradicional, ou a minha concorrência expectável, eu agora, vamos falar de desporto, eu, se calhar, estou a competir contra 5 milhões de jornalistas desportivos domésticos que vão para as redes sociais dizer a sua opinião e que, de repente, mesmo do lado dos profissionais que não estão em antena, se calhar está no Twitter ou no Facebook, também a emitir a sua opinião. E isto é aqui uma parafunda de informação absolutamente gigante. Mais, e novamente aqui um comentário paralelo, e vivemos ainda na época do FOMO, não é? O Fear of Missing Out, tem que saber tudo, toda a hora e tem que estar sempre atual. Isto é um desafio, não vou dizer gigante, para um publisher. Isto é um jogo diferente. Ok? E, se calhar, para um jogo diferente, isto é como tentar jogar hockey no gelo com uma equipa de futebol. E este é que é o desafio. E não é fácil de quem tem uma equipa grande preparada para jogar futebol, de repente, agora vais-me jogar hockey no gelo, mas não tens os ticos, nem sequer tens patins. Claro que, do lado de quem está a consumir informação, diz, ah pá, mas o Gustavo era aqui de uma coisa diferente, e diz isto, ou naquilo não sei o quê. A resposta óbvia é, se queres uma coisa diferente, se calhar vais ter que ir buscar um sítio diferente. Ok? E voltamos à mesma conversa, se calhar não faz parte da estratégia do meu sítio de eleição, e que tradicionalmente consumo a minha informação, adaptar-me aqui a uma oportunidade diferente. Ok? Tentando resumir aqui um bocadinho isto, é muito fácil dizermos que está mal. É muito fácil ter-se opiniões como os outros deveriam fazer. A questão é que neste momento há certezas, há muito poucas. E há que entender que, enquanto eu estou a testar desconfianças, se eu for um negócio, isto está-me a custar dinheiro. Ok? E eu percebo que os negócios querem alavancar mais sobre certezas do que incertezas ou desconfianças. Portanto, isto está aqui uma confusão grande entre... Se calhar não é entre. Há aqui uma expectativa da audiência que está desalinhada com a oferta que sempre consumiu. Ok? Porque... Eu se plantar um pinheiro, vai nascer um pinheiro. Quando ele começar a crescer já é um bocadinho tarde para crer que aquilo seja uma serjeira. Não é? Portanto... Temos que olhar para pinheiros como se fossem pinheiros, e se queremos uma serjeira, ir à procura dela ou então plantá-la nós. Mas há que, e acho que isso é a nossa geração, a minha e tu, João, de relembrar ou de informar audiências mais novas que de antes havia outras coisas. Ok? Se alguém... Aquilo obviamente foi completamente templado e sou eu a fazer teatro também. Mas a minha obrigação é, não sabes quem é o Romano Batista Bastos, deixa-me contar-te. Ok? O problema é que a jornalidade das pessoas fica pela indignação de como é que não sabias que havia jornais à tarde? É um comentinho... Tem que haver... Tem, quer dizer, vamos cá ver. Acho que seria interessante que houvesse, por parte da malta que está aqui a começar a ficar um bocadinho mais experiente, vamos lhe chamar, de passar mais informação sobre a história do nosso jornalismo, a história do mídia, a história da publicidade, e não estar a olhar só para o hoje. Porque se aprende muita coisa. Porque os veículos de comunicação podem evoluir, podem fragmentar, podem ser aqui uma série de outras coisas, mas continua a haver uma coisa que não mudou. Estamos a falar para pessoas que têm os seus objetivos e que têm as suas motivações. E temos que os compreender. Como em tudo, há coisas que cada um de nós arruma como desde o muito mau até o muito bom. E são sempre opiniões pessoais. Essa questão da educação, e eu estou ligado a várias escolas, e é um gosto dar aulas porque, acima de tudo, acho que aprende imenso. Principalmente sobre aquilo que eu já sei. Acho que aprofundo muito o meu conhecimento quando eu tento explicar uma coisa que para mim é evidente. A pessoas que não têm o mesmo contexto ou background que eu, estarmos ali a tentar arranjar novas explicações para conseguirmos que a pessoa entenda, acho que nós devíamos às vezes pagar para ser professores, porque aprendemos mesmo muita coisa. Quanto a esta questão da educação, tal como mídia, a fragmentação neste momento é gigante. Acho que para quem quer aprender, a oportunidade é sem precedentes, neste momento. O que, eventualmente, quem procura formação, educação ou o que lhe queremos chamar, precisa de, eventualmente, para ter uma melhor experiência, fazer uma pré-avaliação de porque é que eu quero aprender isto. A academia entrega-nos um certificado como eu assisti a este curso, eu realizei as provas que atestam que eu consegui interiorizar este conhecimento e aplicá-lo, e toma lá um diploma. E os diplomas ainda importam. Há outra forma de olhar para a educação, que é, eu não preciso do diploma, mas eu preciso do conhecimento. E acho que esta é a primeira avaliação que as pessoas devem fazer. porque, felizmente, há uma oferta que nunca mais acaba em ambas as oportunidades ou as necessidades que nós queremos endereçar. Talvez haja, ainda muito, uma pressão social de, tens de ir para uma escola, tens de ir para uma universidade, tens de ter um diploma, não sei o quê, não sei o quê. Porque, enquanto sociedade, estamos organizados assim, depois nas nossas vidas profissionais. O meu, e isto é uma coisa que eu penso muito, eu também voltei a estudar recentemente, há cerca de um ano, decidi ir tirar um curso para aprender aqui mais algumas coisas. A educação não pode ser, não podemos passar um cheque em branco às instituições. Sendo eu pai, eu entendo que a instituição onde as minhas crianças estão, vai fazer parte da tarefa. Outra parte está do meu lado. E não nos podemos demitir disso. porque acho que a educação que precisa mais ser trabalhada é a atitude que nós temos perante educação. E como é que nós transmitimos os nossos valores aos nossos filhos de tu tens de olhar para educação desta forma. seja quais forem os valores, e aceito que toda a gente tenha a sua visão. Se calhar precisas da escola, porque precisas aqui de uns papéis a atestar que passaste aqui estes degraus, porque se calhar para ter um emprego ainda ao dia 2 vais precisar deles. Mas isso não chega. Tu vais precisar de saber mais coisas. Não podes ter só conhecimento explícito, tens de ter conhecimento implícito. Ok? Aprendeste aqui algumas coisas na teoria que a escola te ensinou, mas agora tens de aplicar na prática. Há trabalho a fazer na educação, há trabalho a fazer em todo lado. O que não podemos fazer... A minha... não é não podemos. A minha forma de ver é que não podemos pôr o ônus todo do lado das instituições de ensino. Acho que nós próprios temos de dar aqui o corpo ao manifesto e fazer com que a educação seja mais pertinente para as pessoas que estão a estudar. Provavelmente... Deixa-me começar aqui isto de outra forma. Eu acredito que nós mantermos num estado de iliteracia política é cada vez mais perigoso. É difícil, julgo eu, para a generalidade da população, discernir quem é esta pessoa que está aqui a dar-me determinada mensagem. E eu acredito que até há algum tempo a coisa era tranquila. Uns são do lado esquerdo, outros são do lado direito. Gosto mais da mensagem daquilo. Eu vou votar naquilo. Sem perceber o real impacto e consequência de um dos meus direitos fundamentais, que é escolher quem vai governar o país onde eu vivo. O fenómeno que, para mim, melhor espelha isso neste momento é o Brexit. Que, sem questionar o que se veiculou em termos de mensagem partidária na altura, é extraordinário ver num dia as pessoas a votar e a dizer não, vamos ser da União Europeia, isto não é bom para nós e nós queremos estar aqui sozinhos e fazer as coisas à nossa maneira. E, de repente, ganham. E, no dia a seguir, pelo menos pelo que eu ouvi em termos de entrevistas em televisão, a generalidade das pessoas a dizer pois eu ontem fui e votei para sair, mas agora, pensando aqui um bocadinho melhor, se calhar não era isto que nós queríamos para as nossas vidas. Acho que, finalmente, estamos a ter evidências, algumas dolorosas, consequências da consequência da nossa eletracia política ou do nosso afastamento do isto é tudo igual e o esquerdo e direita é tudo a mesma coisa, portanto, gosto daquilo porque é do meu clube ou porque disse aqui umas coisas que eu acho interessantes ou porque defendo aqui uma causa que eu também defendo, vou votar neste. Esses tempos acabaram e eu, honestamente, acho que o Brexit, se calhar as presidenciais americanas, se calhar presidenciais no Brasil, tenham servido aqui como um despertador para, temos que acordar deste marasmo de não percebermos muito bem como é que funciona esta conversa da política porque isto pode correr muito mal, muito depressa. Há uma questão grande e isto é um desafio. A tecnologia e a evolução da nossa cultura face à tecnologia anda mais depressa do que as entidades legisladoras conseguem discernir do que é que estamos a falar e como é que nós vamos regulamentar como é que estas indústrias funcionam. Isto é logo aqui uma dificuldade. Por outro lado, é super confortável o preciso de um endereço de mail seguinte, 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 aceito. E ninguém leu. Ok. Portanto, há aqui, novamente, culpa não morre solteira. É circunstancial porque basta ver as audiências do Mark Zuckerberg no Senado americano, ou no Congresso, não tenho certeza, em que as perguntas estão, ouve-se as perguntas e as perguntas nem estão bem feitas, porque há um desconhecimento grande por parte de órgãos governamentais e entidades legisladoras sobre o que é que nós estamos a falar. Ok? E estes são os representantes que nós elegemos para nos proteger e defender. No entanto, tal como noutras questões que estávamos aqui a falar anteriormente, não nos podemos demitir ou passar um cheque em branco aos nossos governantes de não, nós elegemos aqui uma rapaziada que vai tomar conta disto e está tudo muito bem. Não está. Porque enquanto não há legislação que nos proteja, nós vamos pelo facilitismo. que é, conta de e-mail à borla e com não sei quantos gigas, não sei em quanto aqui se vai, ou teras de espaço gratuito e tem que levar aqui com umas mensagens. É pá, espetacular. Mas não se pensa na real consequência disso. E voltamos aqui à questão da iliteracia, neste caso digital. que, e fazendo aqui uma tangente muito perigosa, mas que vou arriscar, leva-nos para a questão, outro dia discutia com amigos a questão do ponho imagens das minhas crianças em redes sociais sim ou não. E havia ali defensores do sim, defensores do não e foi ali uma discussão muito acesa. Seja-se a favor do sim, seja-se a favor do não ou seja-se a favor do talvez, e não quer saber, não quer pensar muito sobre isso, a questão é que nenhum de nós tem uma noção cristalina do impacto que isto vai ter no futuro. O que nós temos são desconfianças fortes sobre o que é que é esse impacto. Largando a tangente e voltando atrás, nenhum de nós sabia quais é que eram as reais consequências de eu chegar ao pé ou estar num serviço Google e dizer sim, num serviço Facebook, dizer sim, ou do que quer que seja. porque a tecnologia andou tão depressa, que não é só legislação. Eu próprio, enquanto cidadão, não tenho noção do real impacto de utilizar determinado serviço. porque como é a bordo espetacular. Bora de lá utilizar isto. E depois vem tudo absolutamente indignado. Como é que é a possibilidade? Ó amigo, a opção de utilizar foi tua. Ok? E a opção de sair também é nossa. Por isso é que se calhar estamos aqui a assistir também muita gente a abandonar serviços gratuitos, sejam eles quais for, porque de repente perceberam, ok, eu tenho aqui um desconhecimento muito grande sobre isto. Se calhar não consigo fazer aqui uma avaliação muito profunda. Em caso de dúvida, vou-me embora. Primeiro, eu chamaria mais de ambulações do que previsões. Acho que previsões é muito difícil que nós fazemos. Vou pensando um bocadinho sobre o assunto, se calhar deveria pensar mais sobre o assunto do que penso. Mas quero acreditar que a ficção científica nos pode dar potenciais cenários para nós conseguimos fazer uma avaliação de eu vou querer viver neste contexto, sim ou não. A questão do Terminator. Eu vejo, ou pelo menos do que eu consigo discernir de notícias que eu vou lendo, que há uma preocupação grande das empresas neste momento, das grandes tecnológicas, de terem cuidado sobre como é que estão a dirigir os seus negócios atuais ou os seus futuros negócios da ligação da robótica com a inteligência artificial. Ok? Quero acreditar que há uma consciência grande que, se calhar, podemos dar aqui, enquanto civilização, um passo maior que a perna sobre o qual não há um retrocesso. acredito também que há uma consciência muito maior ao dia 2 coletiva sobre potenciais perigos da tecnologia, até mesmo do dia a dia. E acho que nisso conteúdo como o Black Mirror não só é entretenimento, como nos obriga a pensar aqui um bocadinho. Portanto, acho que há aqui uma consciência maior e, ao contrário, acho que era o Einstein que dizia que a única coisa infinita era a estupidez humana. Eu quero acreditar que isso não é verdade e quero acreditar que entidades legisladoras, empreendedores e nós todos não vamos deixar que isso aconteça. E acho que, principalmente, nós todos fora dos legisladores ou governantes, fora das grandes tecnológicas, não vamos deixar isso acontecer. Porque eu acredito que a generalidade das pessoas já tem consciência de que nós não podemos ser passageiros. Nós temos que ser todos pilotos, senão isto não vai parar num sítio que nós vamos gostar, provavelmente.